Se a vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se Na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar Então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E em cada dia Por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui, eu vou buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você meu bem, guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só, e nunca mais eu vou ficar também tão só.